A maioria das pessoas não morre no mar por afogamento, mas de hipotermia. Por isso é muito importante localizá-las o mais rápido possível. As tecnologias baseadas em GPS são muito caras, por isso não são implementadas em larga escala. Dentro deste projeto temos grande importância à redução do custo. Por isso esta é uma solução económica comparada com os acessórios que recorrem à tecnologia GPS. Estes dispositivos conseguem ser localizados em todas as condições climáticas, em condições extremamente difíceis ou até mesmo sem luz alguma. Dessa forma podemos ter uma localização precisa das pessoas no mar em todas as condições meteorológicas. Todas as tecnologias foram testadas em tempo real, por isso atingimos um nível de prontidão de alta tecnologia. Estamos desde há dois anos a testar em simulacros, nos navios, no mar e agora estamos prontos para seguir para o próximo passo, a comercialização. Procedemos com o próximo passo, que é a comercialização.